E vamos até o Instituto Médico Legal e o convoco o repórter Bruno Pipão. Joga na tela aí, vá. Tá, vamos preparar. Oi, Bareta, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Tolerância Zero. A polícia militar prendeu um homem por estar praticando atos obscenos no centro da cidade do município de Lagarto. Ele foi identificado como Fernando Nascimento dos Santos, de 28 anos. Uma mulher foi até a delegacia para narrar aos policiais que este suspeito tinha colocado o órgão genital para fora. Após a prisão, outras mulheres também procuraram a delegacia para narrar o mesmo fato. Fernando se encontra na delegacia regional do município de Lagarto. A polícia militar também prendeu um foragido na manhã da última quarta-feira. Edivaldo de Souza Silva, de 36 anos, é suspeito de assassinar João Cleberson de Macedo Varjão. O crime foi causado por uma briga. Segundo informações da polícia, ele tentava fugir para outro estado. Bruno Cavalcante, para o Tolerância Zero. Tchau, tchau.